E aí ó, estamos quase chegando já, já dá para escutar as pancadas da água, já dá para escutar uma riqueza muito grande, porque tem pessoas, tem pessoas que veio vindo aqui na roça, veio vindo aqui na roça e não sabe que aqui na minha propriedade tem essa riqueza aqui no fundo, que me pertence a minha propriedade também, isso aqui me pertence, isso aqui é meu galera, isso aqui onde eu estou aqui é meu, é nosso, é do canal, metade dessa água aqui, até mais para lá, porque o barranco está vindo para o lado meu, coisa linda, nós estamos aqui, está vendo? Isso aqui era o lugar da fonte minha que eu banhava, olha o tanto de água que essa coisa ainda tem, coisa linda demais, demais da conta, geralmente aqui na parte de cima, vocês já lembram que eu estava lá, lá embaixo que eu falei para vocês que eu ia trazer para vocês aqui, vocês já lembram que aqui, dá para ver que tem mais água do que lá, tá entendendo? Pensa na água boa, é uma pena a gente ver assim, isso aqui já secou uma vez, mas Deus abençoe da água para frente, seca mais não, isso aqui é um sinal de uma cachoeira, cansei de vir aqui, a água passava aqui, isso aqui era reto, isso aqui, a água passava aqui pessoal, aqui abaixo dessa pedra, pouquinha coisa aqui, ela rodeava por lá, no baciãozinho lá, está vendo? passava lá, ela saia quebrando aqui assim, rodeava aqui, e aqui eu garrava, a pressão daqui era tão grande que eu garrava aí, onde eu pudesse aqui, aqui nessas, debaixo aqui, soltar, soltar o meu corpo, eu era, eu era remessado aqui, cai debaixo da gajoelha, essa gajoelha, ela era autônoma, ela não era baixa assim não, é isso que eu quero dizer para você, muita água mesmo na verdade, mas aqui já teve com mais água, e tem vídeo meu, mostra, isso aqui sequinho, sequinho no ponto de você fazer uma fogueira aqui, não é que está aqui na minha propriedade, que eu vou estar enganando vocês não, já secou, o ano passado mesmo secou, assim, na virada de 2021 para 2022, secou, muito rápido, mas secou, e esse ano, graças a Deus, não vai secar mais não, e Deus abençoa aqui, da agora para frente, a tendência é só aumentar as águas, porque esse ano de 2023, apesar de nós estarmos na seca, extremerosa agora, mas foi um ano que choveu bastante aqui para nós, pessoal, é só isso mesmo, a gente traz você aqui, só para cumprir essa meta com vocês aí, estamos juntos, e falar para vocês, água é riqueza, água é riqueza, sem água a gente não consegue fazer nada, olha o que você vê, isso aqui pessoal, onde eu estou passando, isso aqui ó, água dava aqui nele, isso aqui era fundão, mas mesmo assim, graças a Deus, muita água, até começando a aparecer uns peixinhos, que antes aqui você vê douradinho cachorro, aquelas piabonas, era a coisa mais linda, mais linda, mais linda, um corgo, quando ele começa a morrer, ele é visível, você quase não vê peixe nele, aí é visível que não tem, antes aqui, quando ela não secava, aquelas piabonas chegavam, caras do mão, é subindo e descendo, subindo e descendo, quem era eu para caminhar aqui, era tipo um quiabo, isso aqui, você não dá rapé nisso aqui não, assim, você caminha assim, tranquilamente aqui, mas está bom, está ótimo, pega com Deus que vai render, vai, e Deus querendo, e como Ele quer, nada é impossível, é, nas forças da vontade do Nosso Senhor, tudo volta, sim, Ele querendo, nada é impossível para Ele, normalmente o sol nasce todo dia, Deus querendo essa água aqui, e volta a todo vapor, que eu até pensei, que ela não voltava a correr, desse jeito que está correndo aí, uma época dessa, de todos os anos para trás aí, estava seco, esturricado, e graças a Deus nós temos água aí, isso aqui mesmo só foi para vocês verem, pessoal, que nessa propriedade nossa aqui, onde eu moro, onde essa terra é minha, que eu habito, que geralmente eu mostro a vocês lá, o gado lá na frente, esqueço, de citar vocês aqui, citar, que aqui no fundo da minha propriedade, tem um rio, tem um pequeno rio também, beleza, isso aí é só para vocês verem, a lembrar aí, e tamo junto, que aqui não tem segredo, para falar, e para falar, e para falar o que é, o fato certo, e a verdade, e pedir vocês sempre, se inscreve no canal, deixe os likes, viu, e vamos embora, aí ó, a harém, da Jonica de Barro, que imagem bonita, linda demais, uma imagem dessa, uma harém desse, é coisa, que muitos ainda, ainda tem para conhecer ainda, que nunca nem viu, nunca nem viu, aqui na minha propriedade, se não engano meu, tem uns quatro harém, tem um harém lá na frente, eu vou mostrar rapidinho para vocês lá, para tirar dúvida, acabar de concluir, porque da outra vez, o pessoal cobrou, eu não mostrei, então agora eu vou mostrar, inscreve no canal, deixa os likes nervosos, beleza, tamo junto,